O pessoal, estou aqui novamente agora para demonstrar o Jingle Arcade finalizado. Como vocês podem ver, eu fiz diminuir bastante o tamanho dele, deixei ele mais compacto, um pouquinho maior que a palma da minha mão, pouca coisa maior, e mudei a disposição dos botões, e o botão de desligar, coloquei na lateral, no caso aqui, você pode plugar o cabo da TV nele, para recarregar, tudo, sem precisar desmontar nada, é só chegar e plugar. Então aqui no caso, continua funcionando, de nenhum jeito, vamos passar para a tela da televisão, conectar a TV, pronto, já estamos na TV, né? Então agora, para demonstrar o funcionamento do aparelhinho, Bom pessoal, aqui ó, eu consegui fazer funcionar QualEcoVision, CPS, GBA, Master, Mega, Neo Geo, NES, SNES. Legal? Vamos começar então aqui, QualEcoVision, Vou colocar um joguinho legal aqui, né? Morriam? Opa, morri. Bom, mais ou menos é para vocês entenderem, né? Vamos sair fora, Vamos pôr o do game aqui, Vamos pôr o papel, Ó, Morri também, Legal, né? Legal, né? O PS1, E aí, Trabando, . 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 vai lá, perfeitamente, é isso ai, vamos supor que você cansou aqui, você vai sair do jogo, aperta o select start, sai do jogo, aperta o botão de desligar, ai ele volta para nossa telinha aqui, então pessoal é isso, um controlinho, um mod feito por mim, pode ser personalizado, cores, adesivação, etc, quem se interessar é só entrar em contato e mais uma vez obrigado e até o próximo vídeo